Meu mundo caiu E me fez ficar assim Você conseguiu E agora diz que tem pena de mim Não sei se me explico bem Eu nada pedi Nem a você, nem a ninguém Não fui eu que caí Sei que você me entendeu Sei também que não vai se importar Se meu mundo cair Eu que aparenta levantar E agora diz que não vai se importar Eu que aparenta levantar Meu mundo caiu e me fez ficar assim Você conseguiu e agora diz que tem pena de mim Não sei se me explico bem Eu nada pedi Nem a você, nem a ninguém Não fui eu que caí Sei que você me entendeu Sei também que não vai se importar Se meu mundo cair Eu que aprendo a levantar